A informação do presidente que nós estamos na mesma trajetória, é claro que o mundo inteiro está gastando mais agora por causa da crise. Então nós também temos que gastar mais. Só que é um ano excepcional, extraordinário. O ano que vem, e esse ano mesmo nós já voltamos às reformas, e o ano que vem nós já vamos estar certamente crescendo com os investimentos em saneamento, em petróleo e gás, em infraestrutura, em logística. Então nós seguimos firme o nosso compromisso, a economia vai, vai pegar em ver. Eu acho que nós vamos surpreender o mundo de novo. O ano passado nós surpreendemos o mundo. Milhões de pessoas na França contra a reforma da Previdência, milhões de brasileiros nas ruas a favor das reformas. O Congresso é reformista, apoia a pauta de reformas do presidente. Nós devemos ter já essa semana no Congresso, com o presidente Davi Alcolumbo, aprovação de um importante programa, onde nós vamos descentralizar recursos para os estados e municípios, como o presidente sempre disse, mais Brasil, menos Brasil. Vamos proteger, lançar outra camada de proteção para a saúde para os brasileiros, mas ao mesmo tempo com a contrapartida. Precisamos também que o funcionalismo mostre que está com o Brasil, que vai fazer um sacrifício pelo Brasil. Não vai ficar em casa trancado, com geladeira cheia, assistindo a crise, enquanto milhões de brasileiros estão perdendo emprego. Não, eles vão colaborar. Eles vão também ficar sem pedir aumento por algum tempo. Ninguém vai tirar, e o presidente disse, ninguém tira direito, ninguém tira salário, ninguém encosta em nenhum direito que existe hoje. Mas, por atenção aos brasileiros, para nos ajudar no combate a essa crise, não peçam aumento por um ano e meio, contribuam com o Brasil. Então, essa semana mesmo, nós já devemos ter essa novidade. É um plano também importante, estruturante, mostra a contrapartida. E o Brasil vai voltar à tranquilidade muito brevemente, muito antes do que todos esperam. Nós vamos surpreender o mundo de novo. Surpreendemos o ano passado e vamos surpreender novamente. E eu agradeço positivamente sempre. E eu agradeço ao presidente a confiança que sempre demonstrou no nosso programa. Nós aqui estamos acompanhando os governadores, em grande parte já estão abrindo para o comércio, em especial o Ibanez aqui do Distrito Federal. Ficamos muito felizes com isso. Uma abertura com responsabilidade e preservar vidas, mas também preservar empregos. Eu gostaria que a dona senhora Tereza Regina falasse alguma coisa sobre o agronegócio, se estamos aumentando ou não as exportações e o que ela enxerga no horizonte para o que nós produzimos no campo. Bom, a safra foi recorde, como vocês sabem. A safrinha, que é a segunda safra que só o Brasil tem, está terminando de ser plantada. Ela será recorde também, precisamos de São Pedro só ajudar. O abastecimento do país funciona normalmente, desde o primeiro momento. Os brasileiros têm comida na ponta, na prateleira, porque a logística, da porteira para dentro e da porteira para fora, as coisas estão funcionando. E esse mês nós teremos recorde das exportações brasileiras. Então, o agro alimentando o seu povo, 212 milhões de brasileiros, e ainda com excedente para ajudar na balança comercial e nos países importadores que precisam de alimento nesse momento. Obrigada. Precisamos também de infraestrutura. Fizemos muito ano passado perto do que nós tínhamos. Também a grande participação do Exército Brasileiro com seus batalhões de gerais de construção. E o ministro Tarciso tem o seu plano, a sua meta para o corrente ano. Tarciso, fala umas coisas para ele. E aí, Tarciso, nós. E aí, Tarciso, fala bem, ministro. Só dizer das boas notícias, né? A gente vive num momento de tanta má notícia, eu queria falar das boas notícias. A gente vem falando com os investidores nacionais e estrangeiros, está todo mundo ainda empolgado com o nosso programa de concessões, por uma razão simples. Continua o juro caindo aí no mundo afora, a liquidez, o investidor só está esperando para ver quais são as melhores oportunidades. E as melhores oportunidades estão aqui. A gente tem excelentes ativos de infraestrutura, nós vamos seguir firme com o nosso programa de concessões. E em breve, nós já vamos começar a publicar os primeiros editais. Então, a gente já vai ter leilão de concessão esse ano. Nós vamos publicar os editais do STS 1414A, são dois terminais de celulose no Porto de Santos. seguimos com os estudos de desestatizações de portas, que vão ficar prontos agora já no meio do ano primeiro. Mandamos projeto de rodovia para o TCU, tem projeto de ferrovia que está na beira de sair do Tribunal de Contas. Estamos falando com os investidores, eles estão dizendo, olha, pode publicar os editais, nós vamos estar presentes, nós confiamos no Brasil, confiamos na infraestrutura e estamos enxergando que esses ativos são muito bons. Então, o nosso programa de concessão, que é muito vigoroso e é muito sofisticado, ele continua andando e no segundo semestre nós vamos ter já leilões para a gente chegar nos 250 bilhões de investimento privado, que é a nossa meta. Venda de ativos também, ministro. Venda de ativos e concessão de ativos. Presidente, o auxílio emergencial vai ser ampliado, o BPC, o que é que sobrou? Não, o auxílio emergencial, 600 reais. Faltam poucas pessoas para serem pagas. Eu acho que hoje, amanhã, já começa a segunda parcela. São três parcelas de 600 reais. Não está previsto a ampliação, até porque cada parcela está na casa um pouco acima de 30 bilhões de reais. Mas para outras categorias? Não, esse daí, por enquanto, não está previsto isso daí. Se houver necessidade, se nos convencerem e se tiver recurso para tal, a gente estuda e interfere ou não. Presidente, o ministro Paulo Guedes é um grande defensor do teto de gastos. Se o programa ProBrasil tiver que ter vivido o governo, uma mudança nisso, o senhor está disposto para fazer isso? Olha, eu não falo pelo Paulo Guedes, né? Ele é que fala por mim nessas questões. De novo, eu agradeço a confiança do presidente e digo o seguinte. O presidente, desde o início, disse que nenhum brasileiro ia ficar para trás. Não ia faltar dinheiro para a saúde e não ia faltar dinheiro para preservarmos os empregos dos brasileiros. E é o que nós estamos fazendo. Nós fomos elogiados em todos os encontros internacionais com a Eterna Mírica, com o Banco Mundial, com os ministros do G20. Todos reconhecem a potência fiscal do nosso programa de assistência social. Nós fizemos uma reversão aí de política, os senhores sabem disso, são de chibunha. Nós estávamos fazendo uma reforma estrutural importante. Nós saímos disso, fomos para um programa assistencial. O presidente bateu o martelo, pediu o programa e bateu o martelo de 600 reais no auxílio emergencial. Nós lançamos uma enorme camada de proteção para os invisíveis, 50 milhões de brasileiros invisíveis que nunca pediram nada. E o presidente se lembrou dele e falou, vamos ajudar esse povo todo que nunca pediu nada para o governo. Então, nós estamos completamente comprometidos com isso. Agora, temos a nossa visão do futuro. Como diz o Tassi, os investimentos virão, os recursos virão de fóruns, os recursos estão aqui dentro. A pauta de reforma segue ali na frente. Vamos fazer saneamento, vamos fazer petróleo e gás, vamos fazer infraestrutura, vamos fazer setor elétrico. O Brasil vai surpreender o mundo. E o programa ProBrasil, na verdade, são estudos justamente na área de infraestrutura, de construção civil. São estudos adicionais para ajudar nessa arrancada de crescimento que nós vamos fazer. Agora, isso vai ser feito dentro dos programas de recuperação de estabilidade fiscal nossa. Nós não queremos virar Argentina. Nós não queremos virar Venezuela. Nós estamos em outro caminho. Nós estamos no caminho da prosperidade, não no caminho do desespero. O Brasil está andando em direção à prosperidade. Nós vamos aumentar os salários com aumento de produtividade. Nós estamos privatizando, abrindo a economia, aumentando os investimentos. O presidente está determinado. Durante a campanha, falou no Mais Brasil, de centralizar recursos, falou nas economias de mercado, tem apoiado isso, a abertura da economia. O mundo inteiro olha para o Brasil, entendendo que o Brasil está mudando para melhor. Então, esse é o nosso caminho. O teto de gastos, como nós suspendemos a meta de superávit, nós estamos violando a regra de ouro. Pela regra de ouro, você não pode se endividar para pagar gastos correntes. Mas como é um gasto emergencial, é um gasto de saúde, então você pode se endividar. Se faltasse dinheiro para a saúde, para romper o teto, nós até poderíamos romper. Mas não é o caso. Tudo que os governadores pediram levaram, ainda levaram mais recursos ainda. A proposta que está agora no Congresso, no Senado, com o presidente Davi Alconumbre, é bastante generosa, que o presidente autorizou. E, por outro lado, tem essa contrapartida. Então, nós estamos no caminho certo. Para que falar em derrubar o teto, se é o teto que nos protege contra a tempestade? O tesouro vai investir em obras de investidura? O tesouro não investe. O tesouro é o caixa. Quem investe é o governo se decidir. E o governo, sim, aumenta investimentos em infraestrutura. Acabamos de conversar com o ministro Tarcísio, não tem problema nenhum. O que nós não podemos fazer é justamente planos nacionais de desenvolvimento, como era antigamente, porque a nossa direção é outra. O excesso de gastos de governo corrompeu a democracia brasileira, estagnou a economia brasileira. O presidente tem isso muito claro. E é um homem determinado, firme, sabe para onde está. Então, nós estudamos o que foi importante, a área de investidura é importante, nós faremos, mas sempre dentro da responsabilidade fiscal. E quando há uma exceção, como houve um problema de saúde, o presidente é o primeiro a nos pedir para, olha, agora vamos para o regime de exceção. Acabou, controlamos essa primeira onda, que é a onda da saúde, vamos mergulhar na segunda onda da economia e vamos sair do lado de lá, muito mais forte, servido do que entramos. Vamos ver o Banco Central aqui, Roberto Campos. Bom dia. Bom, eu acho que o papel do Banco Central é sempre manter o controle de preços e a solidez no mercado. O Banco Central foi o primeiro Banco Central do mundo que tomou medidas grandes de liquidez e de capital para deixar o sistema financeiro sólido. A gente tem visto o resultado disso, a concessão de crédito voltou a crescer. Obviamente, existe ainda uma preocupação do crédito chegar no pequeno, chegar no empresário pequeno, na empresa pequena. O Banco Central está tomando todas as ações possíveis para que isso aconteça. E o Banco Central veio aqui trazer a preocupação de que é importante, nós reconhecemos que é um problema muito grande e que parte da solução vai sair do governo, mas nós trouxemos a nossa preocupação que é importante manter a disciplina fiscal. É a disciplina fiscal que vai nos manter em curso, que vai fazer com que o país consiga viver com juros baixos e inflação controlada. Eu acho que o resto o ministro já falou. Muito obrigado. Acorda mais de economia, pessoal. Presidente do Banco Central, presidente Roberto, há que ser um projeto que trata da autorização para o Banco poder adquirir alguns ativos de empresas, para a gente ter entidades. Como é que está esse processo? Como é que está essa posição? Bom, primeiro o Banco Central, até muito, durante toda a vida e até agora, sempre teve uma instrumentalização, os instrumentos para colocar liquidez no mercado, sempre usando títulos públicos. Nós passamos então a fazer títulos privados, porque entendemos que precisavam ampliar a liquidez. Foram feitos dois programas com títulos privados. Como a gente ainda tem uma certa aflição que o dinheiro não está chegando na ponta, nós entendemos que talvez fosse bom atuar no crédito diretamente. Então, o que está na pé, que é uma medida para atuar no crédito diretamente, no mercado de secundário, e uma outra medida para poder comprar títulos públicos também, para poder fazer com que a curva de juros funcione em um ambiente de normalidade. Mas como é que está essa negociação? O senhor está entendendo? Olha, passou na Câmara, foi para o Senado, fizemos algumas mudanças no Senado e está de volta na Câmara. É um processo que... Você tem esperança que passe no Câmara? Acho que vai passar, sim. E aí, sobre a Embraer, a Góin desistiu do negócio, como que os senhores avaliam? O que pode ser feito, por favor? Estamos avaliando. O Diego DG é minha, eu assino, tá? E se o negócio realmente for desfeito, talvez se recomece uma nova negociação com outra empresa. Temos um novo ministro da Justiça, presidente. Por enquanto, muito obrigado a vocês aí. E aí, eu vou fazer um novo ministro da Justiça, presidente. E aí, eu vou fazer um novo ministro da Justiça.